Enquanto isso, no Jogo da Barba 2021... Fala pessoal, quem não me conhece aí, eu sou o Carlos do Mundo GPS, tá? Tô passando aqui que eu quero deixar um recadinho bacana pra você aí, que tá participando do Jogo da Barba 2021, tá? Esse ano tem bastante novidades pra vocês, e você ajudando a entidade aí durante essa campanha, você pode tá ganhando um aparelho GPS de presente aqui da Mundo GPS, tá? É muito fácil participar, você pode me mandar o comprovante de doação pra entidade aí, tá? Diretamente no meu WhatsApp, tá? Que eu vou deixar o número aí, que é o 19 996698224, tá? Você vai me passar o seu nome, o seu endereço completo, e vai me informar de qual canal que você viu que você tá participando do Jogo da Barba. Você vai receber um código, e no final da campanha, você pode, além de tá ajudando, você pode tá sendo contemplado aí, e tá rodando também pelos melhores caminhos. Recado dado, Mundo GPS, será um prazer ter você em nosso caminho. Vem pra cá! Música Amigos e amigas do meu canal, o canal Caminhoneiro Amigo, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Trazendo aí mais um vídeo pra vocês, pessoal. Hoje dia 6 de novembro de 2021, são 7 horas e 50 minutos. Estamos aqui em Taboão da Serra, pessoal. Aguardando a descarga nessa empresa aqui, ó. Desde o dia 4 às 13 horas. Cheguei aqui no dia 4 às 13 horas. Estou aqui aguardando a descarga. E até agora, sem previsão de descarregamento, galera. Sem previsão. Certo? Então, estamos por aqui. Só no aguardo pra ver qual vai ser o procedimento. É... Agora eu vou ter que ir ali no posto, abastecer o equipamento. Que o dígito do equipamento já tá no finalzinho, pessoal. É, tá no finalzinho. Vamos lá comigo, então? Bora lá fazer o abastecimento. E depois a gente volta pra cá. Espero não perder a vaga, né, pessoal? Espero não perder a vaga aqui na rua. Porque aqui não tem estacionamento. A gente fica na rua. Olha só. Vou mostrar ali pra vocês, ó. A fila de caminhão, ó. Que tá lá, ó. Pra fazer a descarga também aqui. E... Vou mostrar aqui, ó. Onde eu tô. Olha aí, ó. Eu tô parado aqui, ó. Eu vou ter que sair agora. Né? Pra fazer o abastecimento. E com certeza eu vou perder essa vaga. Com certeza. Alguém vai tirar de lá de cima. Achando que eu fui embora. E vai colocar nessa vaga aqui. Porque aqui a vaga é concorrida, pessoal. Felizmente aqui a vaga é muito concorrida. Uma porque não tem... É... Estacionamento, né? E outra... Porque o cara vai achar que eu fui embora. E vai... Vim pegar a vaga. Então eu vou ter que... Sair pra cá. Fazer o retorno ali. Passar na pista de lá. E ir lá pra frente. Depois da cidade de Embudasarte. Pra poder fazer o abastecimento. Certo, pessoal? Bora lá? Vem comigo, então. Mostrar pra vocês aí um pouco... Na caminhada até o posto de abastecimento. Pra gente fazer o abastecimento aqui do aparelho. Que... Se eu não for fazer o abastecimento, hoje vai acabar. Ah, é? Bora lá, então? Vem comigo. Vem comigo. Bom, pessoal. Vamos lá, então? Vamos lá no posto. Pra abastecer aqui o equipamento. Vamos saindo aqui devagarote. Vamos lá abastecer antes que acabe, né? Esse diesel aqui. E aí o negócio fica complicado se acabar o diesel. Vamos ver se eu tenho sorte de ir lá fazer o carregamento... Fazer o abastecimento e voltar e achar a vaga aqui ainda. Meia direita. Depois, curva suave à esquerda. São 8 horas e 7 minutos. Temperatura 19 graus aqui em Taboão da Serra, pessoal. Curva suave à esquerda na rua Santa Luzinha e depois curva suave à direita na BR-16. Vamos lá. Fé em Deus e pé na tábua. O posto tá a 22 quilômetros daqui. A gente vai ter que fazer o retorno ali e voltar. Já de quebra, um congestionamentozinho, né? Pra... Animar. Congestionamentozinho pra animar. A gente vai ter que fazer o retorno ali e voltar. É. Acho que... Dê, tá. ... Deixa em teus... E aí... Vamos lá. E aí... 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 Então, vamos lá. Nossa, esqueci de dar o comando aqui. Vamos dar o comando para não bloquear, senão me bloqueia. Também que eu lembrei em tempo. Vamos lá. Bairro Arraial. Bairro Arraial Paulista. Saída 273, Pirajussara, Parque Pinheiros e retorno. É onde a gente vai fazer o nosso retorno. Bairro Arraial. Pessoal, aqui não é acostamento. Vocês podem ver que do lado esquerdo aqui a faixa está tracejada, não é acostamento. Se fosse acostamento seria igual a faixa contínua do lado direito. Então, vamos lá. Pegue a saída 273, Pirajussara, Parque Pinheiros e retorno. Taboão da Serra. Taboão da Serra, cidade monitorada por câmeras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 志 gra Beam. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Cáceres 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 Rodoanel, Imigrantes da Enxieta Raposo Tavares Bandeirantes Próxima saída Não é oito quilômetros É um quilômetro, né pessoal? Desculpa aí, foi mal Saída aqui, ó É um quilômetro Onde é que eu enxerguei oito? Ainda tô dormindo ainda Ainda tô dormindo ainda, gente Desculpa aí Passando aqui por baixo do Rodoanel Rodovia Mário Covas Aqui já é em Budazard, pessoal Esse cor que vocês estão vendo aí É em Budazard E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O teclado já começou a molar. Falta cinco quilômetros e seiscentos metros para chegar no posto. Eu já até sei o que está escrito na mensagem, condutor informe o motivo do desvio. A hora que eu chegar lá no posto, eu vou mostrar para vocês a mensagem do teclado. O 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 teclado. 3 km 2 km Aqui meu GPS está 3 Ali na placa dele está 2 Saída 292 Cemitério Harmonia da Paz É isso? Saída Itapcirica da Serra 292 Centro Imbuguaçu Cemitério Orto da Paz Gente eu vou mostrar para vocês Como é difícil abastecer O equipamento Dessa carreta aqui Essa carreta judia do frentista Infelizmente Essa carreta que eu estou com ela Judia do frentista Pelo amor de Deus O cara que inventou O tanque dessa carreta aqui Eu não sei Onde é que ele estava com a cabeça Infelizmente não sei aonde Que o cara estava com a cabeça Quando ele inventou De colocar o tanque de combustível Do aparelho Thermo Kim No lugar que colocou Dessa carreta Vou mostrar para vocês Na hora que eu chegar lá Tempo de viajar Aqui Já sim Tempo de viajar Eu acho que Tipo de viajar E eu acho que Today Eu acho que Seu destino estará à direita. Esse é o posto São Leopoldo 40, pessoal. Seu destino estará à direita. Isso aí, pessoal. Chegamos aqui no posto. Vou mostrar aqui para vocês o teclado apitando. Deixa eu ver o frentista vendido ali. Opa! Vamos completar o PK. É... Orde? Eles mandaram a Orde aí. É aqui mesmo? É... Não, é S10. Vou mostrar aqui para vocês, pessoal, a hora que o teclado apitar. Ele vai apitar já já. Quer ver? Já já ele apita. Quer ver? Só um minutinho. Está demorando. Olha lá. Existem mensagens não lida. Aí eu vou apertar. Quer ver? Eu vou apertar aqui, pessoal. Eu vou apertar aqui. Tira daqui. Aqui. Aqui. E aqui. Olha. Ela ficou em vermelho, né? Volta lá no vermelho. Dá o Enter. Está vendo? Está vendo? Senhor condutor. Informar o motivo do desvio. Hehe. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá, então. É... Encerrando esse vídeo por aqui. Agradecendo a todos vocês do canal. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Enquanto isso, no Jogo da Barba 2021...